DJ WS da igrejinha porra, cês tão ligado que é N, tão ligado legal Tá estourada no baile, é sucesso na favela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, é saca dela, é minha donzela Me chama de papa essa bebê, safadinha enfeita Quando a cena pornográfica lá dentro da treta De quatro ela perde, sussurrando meu vulgo Sabe a posição perfeita de maltratar vagabundo É que ela gosta sim, transar pra ela é até Gosta de brutalidade, sexo selvagem Ô mulher, vai empinar essa bunda grande Beliza sante, pede pra eu te penetrar sem pena Feitixe dela, assenta pra mim porque eu sou traficante Mela tchaca na ponto quarenta e ai Vai empinar essa bunda grande Beliza sante, pede pra eu te penetrar sem pena Belize dela, assenta pro WS que é traficante Mela tchaca na ponto quarenta e ai Os vagão tomando pra cantar Banco, pente e goiabada Pode ver quem nós tá na igreja e a rua da água Os alemão nós acerta de longe e as piranha que vem é de longe Elas querem dar um rolê de lã de prisão na nova e o acalante Pode virar de polícia assarrando os bandidos fortes E a fada que elas gostam É Glock e Lacoste E a fada que elas gostam É Glock e Lacoste Vem na serra e sarra devagarinho aqui no Belfort E a fada que elas gostam É Glock e Lacoste Bala no pente, brisa no pingente Convoca as amigas, bora descer pra igreja E ela quer jogar bundão Sentir adrenalina Pra vagabundo, pop os menor da igreja E ela gosta mesmo de forte O drago no skunk Ela ativa o modulo Bala no pente, brisa no pingente Convoca as amigas, bora descer pra igreja E ela quer jogar bundão Sentir adrenalina Pra vagabundo, pop os menor da igreja E elas gostam É Glock e Lacoste É Glock e Lacoste E ela gosta É Glock e Lacoste É Glock e Lacoste É Glock e Lacoste É Glock e Lacoste Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô